Veja uma pessoa bem próxima de você, engravidando, tá? Essa pessoa, isso é, se já não estiver grávida, tá ok? Eu vou te falar agora o que irá acontecer, quem é essa pessoa, o que espiritualidade tem a dizer em relação a isso, e se você deseja ter uma consulta diretamente comigo, pra uma videochamada, tá? Com a sua energia, onde que eu irei trazer explicações espirituais para você, para a sua vida, tá ok? Pega meu contato que tá na bio e vamos agendar um horário. Será um prazer enorme, tá? Realizando essa consulta pra você. Vamos ver quem é essa pessoa que irá engravidar, isso é, se já não estiver grávida, próximo a você, tá? Vamos ver o que as cartas espiritualidade tem a dizer em relação a isso. Minha amiga, veja, tá? Veja que é uma situação que essa pessoa deseja muito, tá? Engravidar, como eu falei, sinto energia muito forte de fertilidade, isso é, se ela já não estiver grávida, tá ok? Veja que ela irá ocultar, tá? Essa situação pro companheiro dela, até mesmo pros familiares, é algo que ela vai guardar somente pra ela. Veja que existe bastante conflito, tá? Conflito entre ela e essa pessoa amada. Bastante briga, bastante desconfiança, bastante ciúmes, tá? Veja que ela irá ocultar toda essa situação, porque ela sabe que pessoas próximas a ela, familiares, não irá aceitar muito bem essa gravidez, por saber que ela vive um relacionamento que existe bastante brigas, bastante conflito, tá? Pessoas próximas a ela, familiares, amigos, não, não deseja que ela segue com este relacionamento, por ser um relacionamento bastante tóxico no momento, tá? Que ela tá vivendo atual. Veja que ela irá ocultar toda essa situação, tá? Ela irá guardar pra ela, tá? Veja que a pessoa que está próxima a ela, quando ficar sabendo, irá ter bastante desconfiança, até mesmo se esse filho realmente é dele, por conta dos conflitos, por conta dessas brigas que existem dentro do relacionamento, tá? Veja que ela irá ocultar durante um tempo, tá? Veja que ela irá ocultar durante um tempo em questão a essa gravidez. Mas eu vejo que haverá transformações positivas, tá? A partir do momento que ela falar que ela tá grávida realmente, que ela assumir essa gravidez, tá? Quando ela assumir pro companheiro, vai estar assumindo pra todo mundo que está próximo a ela, pros familiares, pros amigos, tá? Eu vejo que essa gravidez, tá? Irá vir com energia bastante positiva, tá? Onde que irá trazer a paz no relacionamento dela, onde que ela conseguirá trazer a harmonia no relacionamento dela. O relacionamento dessa pessoa é um relacionamento marcado com bastante brigas, desentendimento, desconfianças, tá? Porque existe realmente o amor verdadeiro. E aonde que eles vivem, aonde que eles frequentam o ambiente, um ambiente bastante negativo, tá? Onde que gera briga, pessoas palpitando no relacionamento. E isso acaba deixando tanto a pessoa amada quanto ela bastante insegura perante toda essa situação. Mas eu vejo que essa gravidez irá vir trazendo paz no relacionamento, a harmonia. Aonde que os dois ficarão mais próximos, mais unidos perante toda essa situação. E a partir daí, tudo começará a fluir de uma maneira muito mais rápida, tá? Uma maneira muito mais rápida na vida deste casal, tá? Se esse vídeo não for pra você, você conhece essa pessoa que está passando por essa situação, ou até mesmo quando ela revelar essa gravidez, compartilha esse vídeo pra ela, tá? Isso vai trazer uma segurança bastante grande pra ela e pra vida dela, tá? Principalmente na vida amorosa dela. Pois a paz, a união, tá? O fortalecimento do relacionamento dessa pessoa ficará muito mais forte e muito mais unida perante o relacionamento, perante o companheiro também, tá? Se você tem uma pessoa que já está passando por isso, minha amiga, deixe aí nos comentários quem é essa pessoa e compartilhe esse vídeo pra ela. Tenho certeza que isso irá trazer uma paz no emocional e no mental dessa pessoa. Combinado? Sou o Apolo e nos vemos no próximo vídeo.